A polícia continua investigando o assassinato de um marchante na cidade de Cana e Dé de São Francisco, no sertão Sergipano. E a polícia já começa a puxar um fio do novembro nessa investigação. É que o marchante pode ter sido vítima de problemas relacionados à sua própria profissão de marchante. Ou seja, ele não pagou o boi que cumprou para bater. Nós vamos ouvir o delegado Antônio Francisco, da cidade de Cana e Dé, com os detalhes desta investigação. Na última segunda-feira, tivemos notícias, recebemos informação pela PM, da existência de um corpo no povoado Curituba. Imediatamente diligenciamos, lá chegamos e encontramos o corpo de um rapaz conhecido por Mel Machante, na cidade. E ele tinha sido vítima de disparos de arma de fogo. Imediatamente diligenciamos, localizamos a família e iniciamos a investigação. Até agora, a gente não tem muita coisa na investigação. A investigação ainda não tem uma linha definida, mas as informações preliminares que nós temos, que ele não tinha inimigo e que o único problema que ele tinha seriam algumas dívidas oriundas do próprio comércio. O problema de carne, que ele era machante, ele comprava gado na região e estava inadimplente com essas compras. Resumindo, as informações preliminares que temos são essas. Ele não tinha passagem pela polícia, nada. E estamos aguardando o desenrolar das algumas oitivas de familiares, de conhecidos, para ver se a gente consegue jogar luz nessa situação. Obrigado. Obrigado.